Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Live CNN, apoio Cielo. Informação e tecnologia para impulsionar o seu negócio. Bom dia, gente! Segundona começando dia 11 de maio, 10 em ponto live. Começando porque a gente é britânico no horário. É, 10 da manhã o live começa hoje e 10 da manhã também começam as inscrições para o Enem. Muita gente, claro, esperando por isso. Muita gente, inclusive, pediu ali o adiamento da prova, mas por enquanto o calendário está mantido. Inscrições começam hoje, vão até o dia 22, que é sexta-feira da semana que vem. Aqui no site da CNN Brasil a gente tem todas as informações para você que, claro, está super interessado nisso, né? A gente tem ali todas as informações sobre como são as inscrições, o que mudou, o que não mudou, o valor da taxa de inscrição, enfim. Muita coisa, é só entrar lá no site da CNN Brasil para acompanhar. A gente tem todas essas informações, a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai, obviamente, para Brasília também, porque tem muita informação por lá. E a gente vai acompanhar os depoimentos hoje do Valeixo, do ex-diretor-geral da Polícia Federal, do Alexandre Ramagem e da ABIN, também do Ricardo Saad, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Todos eles depõem hoje naquela investigação sobre supostas interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos começar, então, o nosso giro lá com Brasília, com a Lari, para a gente lembrar esses nomes, né, Lari? A gente está com a Lari e com a Yara Madione, que está ali já de olho também no depoimento do Valeixo, mas vamos primeiro falar com a Lari lá em Brasília para a gente lembrar quem são essas pessoas, Lari. Vamos lá, Mariciane, um ótimo dia para vocês, boa semana. A semana já começa com muitas expectativas aqui em Brasília, vamos lembrar, então, todos os nomes. Maurício Valeixo é o ex-diretor-geral da Polícia Federal, que foi trocado por Alexandre Ramagem, que nem chegou a assumir o cargo, porque teve o nome barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, a nomeação sem o aval do ex-ministro Sérgio Moro resultou na saída, né, de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro saiu acusando o presidente Bolsonaro de tentar interferir no trabalho da Polícia Federal. Disse que o presidente queria especialmente o controle da superintendência do Rio de Janeiro, onde Ricardo Saad era superintendente. Pois bem, Saad e Ramagem foram intimados a depor e vão ser ouvidos hoje à tarde aqui em Brasília, viu, Mariciane? Obrigada, Lari. A gente vai para outra janelinha, então, porque o depoimento do Valeixo em Curitiba estava previsto para começar às 10 da manhã e a Yara Madione está lá, né? Começou, ele chegou, Yara, como é que está aí? Ele chegou, sim, viu, Maric, está já na superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde presta esse depoimento no inquérito que apura supostas tentativas de intervenções do presidente Jair Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. Valeixo chegou há pouco, um pouco antes das 10 horas da manhã. O depoimento, ele vai acontecer no mesmo local onde aconteceu o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, na sala do superintendente da Polícia Federal do Paraná, um ambiente bastante ventilado devido a toda a situação do coronavírus. Ele que vai prestar esse depoimento nesse inquérito que apura essas supostas tentativas de intervenção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Valeixo aqui foi o pivô também da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, que deixou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Daqui a pouquinho eu dou todos os detalhes sobre quem são as pessoas que estão acompanhando, estão ouvindo também o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, em Curitiba. Valeu, Yara. A gente segue acompanhando aqui. A Ju Lopes já está no nosso quadradinho ali, Yuri Pitta também. Vamos começar com o Yuri, porque essa semana promete, né, Yuri? É isso aí. Bom dia, Ciane, bom dia, Mari, bom dia a todos. A gente tem hoje uma rodada de depoimentos de delegados da Polícia Federal bastante importante que Maurício Valeixo pode esclarecer pontos como se ele queria mesmo sair, quais eram as pressões que estavam fazendo, levando ele à decisão de querer sair do posto de diretor-geral da Polícia Federal e como foi a exoneração propriamente dita, se foi mesmo a pedido ou não, se houve assinatura do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ou não, são alguns dos pontos que cabem a ser esclarecidos nessa questão. Do ponto de vista político, além desses depoimentos, amanhã, terça-feira, os três ministros que têm gabinete no Palácio do Planalto, três generais, vão prestar depoimento, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e General Augusto Heleno, os três vão depor ao mesmo tempo, e as repercussões políticas do vídeo que vai ser exibido amanhã, num primeiro momento em sessão fechada, para algumas pessoas autorizadas pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mas certamente, além dos desdobramentos jurídicos, vão haver, vai haver desdobramentos políticos desse vídeo que tem situações que o governo preferia deixar sob sigilo. É por isso que a gente tem você no nosso time, Yuri, para ajudar a gente a entender esses desdobramentos políticos. O Yuri já meio que anunciou ali o assunto da Ju também, a Ju Lopes, nossa repórter lá em Brasília, que vai falar sobre esse vídeo que vai ser apresentado amanhã, né, Ju? Isso mesmo, Mari, grande expectativa aqui em Brasília, a exibição, temos alguns detalhes, né, adiantados pela nossa analista de política Renata Agostini, exibição marcada para essa terça-feira na sede da Polícia Federal, conforme adiantou nossa analista Yuri Pitta, expectativa de sessão fechada apenas para investigadores, mas com a presença do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que vem à Brasília especialmente para acompanhar a exibição desse vídeo. Lembrando o vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril, em que o presidente Jair Bolsonaro supostamente cobrou mudanças no comando da Polícia Federal. É claro que nós temos mais detalhes sobre essa exibição e eu volto com todos eles daqui a pouquinho. Como sempre, você volta com todos os detalhes para ajudar a gente, Ju. Obrigado. Agora ali, é engraçado, né, sobe a plaquinha, já vai mudando, vai chegando mais gente. Agora a gente tem NACA, a gente tem Raquel. Vamos começar com a Raquel, então, porque nem só de política e economia se vive nesse mundo, né, Raquel? Ainda mais em épocas de pandemia e aí no Rio de Janeiro a gente tem mudanças em relação ao coronavírus, né? Exatamente, Ciane, bom dia para você, bom dia para a Mari também e a todos que nos acompanham. Três municípios aqui do estado adotaram medidas de restrição mais rígidas a partir de hoje. As cidades de Niterói e São Gonçalo, que estão localizadas na região metropolitana, adotaram o bloqueio total, o chamado lockdown, proibindo a circulação de pessoas e de veículos particulares. E Búzios, na região dos lagos, vai implementar o toque de recolher entre 11 da noite e 6 da manhã. Aqui na capital, as medidas de restrição foram prorrogadas até o dia 31 de maio. O estado já registra 17.062 casos confirmados e 1.714 mortes. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Sempre muito triste, né? Quando os nossos estúdios, os nossos repórteres trazem esses números de casos confirmados, de mortes principalmente, isso sempre deixa a gente muito triste. Bom, a gente falou com o Yuri sobre política, agora a gente vai para a janelinha da economia ali, com o Fernando Nakagawa, nosso diretor do CNN Brasil Business. Nak, a gente vem falando muito sobre a crise no setor aéreo e agora a Avianca entrou com pedido de recuperação judicial, né? É, Mari, bom dia, bom dia a você, bom dia a todo mundo. É a primeira grande empresa mundial a pedir recuperação judicial por causa da Covid-19. A Avianca é uma empresa colombiana, tem sócios brasileiros ainda até hoje e é o segundo maior grupo de aéreo da América Latina. Eles pediram recuperação judicial, que é quando você pede para a justiça tentar renegociar suas dívidas para evitar a falência. A empresa diz que o plano é continuar voando depois da pandemia, ainda que seja uma empresa menor. Durante o programa a gente vai dar dicas e explicar o que acontece com você, que tem passagens da Avianca, já que a Avianca voa para o Brasil, voa para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Porto Alegre. A gente vai explicar tudinho e a gente também vai falar do Tinder. No meio da quarentena as pessoas estão meio se sentindo solitárias e a busca pelo aplicativo está crescendo. Você me daria like no Tinder? Dá like em você e eu deixo, Naka, mas ele não vai ter não. Valeu, Naka, obrigado. A gente continua falando hoje no live, a gente tem muito assunto, tem bastante coisa de política e tem bastante coisa sobre Covid-19, muito assunto para a gente falar também com os nossos repórteres pelo país inteiro. Bora primeiro então pela janelinha de cima ali com a Alana Araújo. Eu precisei olhar direito porque como os nossos repórteres estão de máscara agora, né? A gente tem que se esforçar para tentar reconhecê-los ali atrás da máscara. Alana, bom dia para você. Os números aí estão bem pesados, a gente sabe aí no Ceará. Os números estão altos, apesar de todas as medidas bastante restritivas, né? Bom dia. Bom dia, Ciane e Mário. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Pois é, durante o fim de semana o Ceará infelizmente ultrapassou a marca de mil pessoas mortas por conta da Covid-19. Atualmente são 1.153 com mais de 16.700 pessoas infectadas com coronavírus. Nesse momento eu falo aqui do mercado dos peixes, na Avenida Beira Mar, uma das mais movimentadas e famosas de Fortaleza. Esse é um ponto que não só vem de peixes, mas é um ponto turístico, inclusive. Aqui a gente vê a movimentação de alguns funcionários, permissionários, abastecendo os estoques de peixe. Mas no fim de semana a gente sabe que Fortaleza vive lockdown até o dia 20 de maio. Teve muita movimentação por aqui, a polícia teve que ser acionada para fazer a dispersão dessas pessoas. E a gente, claro, vai falar um pouco mais desse assunto ao longo do live. Por enquanto eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Alana. Bom, a gente falou de medidas restritivas no Rio de Janeiro, Fortaleza, aqui em São Paulo também. Começou hoje aquele rodízio ampliado, aquele rodízio um pouco mais rígido na capital paulista, né, Carol Abelinho? Exatamente. A intenção é fazer com que as pessoas fiquem em casa, que respeitem a quarentena. Por isso, a partir de hoje, nos dias ímpares, como é o dia de hoje, dia 11 de maio, só podem circular os carros com placa final ímpar. E nos dias pares só poderão circular os carros com placa final par. A gente volta, então, daqui a pouquinho para falar de movimentação nessas primeiras horas, do rodízio mais duro, mais rígido, de multa, de regra para isenção, quem pode pedir isenção, enfim, tudo que diz respeito a esse novo rodízio que começou aqui na capital paulista. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carol. Bom, a gente conversou com nossos repórteres, nossos colegas âncoras, analistas, e também com você que assiste a gente aí na hashtag Live CNN Brasil. O Rodrigo mandou assim, o live começa justo no meu intervalo da aula online, aí eu posso assistir a notícia com os melhores apresentadores, você que disse. Mas 20 minutos depois, eu tenho que voltar para a aula, então ele acompanha logo esse começo do live, que é sempre quente, o Rodrigo mandando aqui, o Wilson também, o Hugo, Amanda. Bom dia, grupo, vocês que sempre participam com a gente aqui na hashtag Live CNN Brasil Live, que está no ar. Está no ar e já começa direto indo para Curitiba. A gente falou agora há pouco com a Yara Madione, a gente volta a conversar com ela, porque está marcado o depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Inclusive, ele chegou agora há pouquinho aí, né, Yara? Bom dia para você.